tierra com uma moto muito bem cara É uma moto com muito bem. O menino machucou a cabeça. O que? O menino machucou a cabeça. O menino machucou a cabeça. O sol tá muito quente, cara. Tá muito quente. Tá muito quente o sol, cara. Tá muito quente o sol. 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 Música Alte de viagem Boa 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 Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. E aí... 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 E aí...